Oi, oi meus amores, estilo de boa gente, espero muito, muito que sim, eu vim aqui trazendo novidades pra vocês, já sei ela e moda gente, eles estão com esses lindos vestidos canelados, qualquer modelinho custando apenas 10 reais gente, 10 reais, qualquer modelo vestidos na malha canelada, olha só gente, manguinha bufante, tem ele com alcinha, olha que lindo, tem ele vários modelinho aí que vocês estão vendo passar e qualquer modelo fica de 10 reais na malha canelada, gente, tá valendo muito, muito a pena, então você que já vão procurando vestido com um preço ótimo pra colocar na sua lojinha de preço único, encontrou aqui com a C&L, muitas variedades em vestidos canelados custando apenas 10 reais, certo? Eu vou deixar aqui o zap de venda delas pra vocês entrarem em contato, corrigir e fazer suas compras Olha só gente, zap pra contato 819-9772-1321-819-9714-0401 Então gente, esse é o zap de venda delas pra vocês não perder tempo, entrar em contato, corrigir e fazer suas compras, porque tá valendo muito a pena esses lindos vestidos que vocês viram passar na malha canelada custando apenas 10 reais, tá uma maravilha Então, corrigir e faça suas compras e também sigam lá no Istra, hein, gente O Istra é C-L-Aderline Moda 2020 Sigam lá também, certo? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo